Vai sair, é? Opa, meu amor, vou só resolver uma coisa bem rapidinha ali, mas eu volto já, viu? Tá bom. É bem rapidinho, beijo. Volto já, meu amor! Mãe, que joguinho é esse que meu pai instalou no meu celular? Um joguinho do foguinho. Joguinho do foguinho? É, mãe, isso aqui, ó. Com essa mulher? Tá, tá jogando farradia com essa mulher aí. Drica, la onda? Meu filho, isso aqui é a filha da dona Zequinha. Que arrumação é essa? Mãe, pois, faz a dia que ele conversa com ela, inclusive eu peguei uma mensagem com a arnestante dele dizendo assim pra ela, eu já tô aqui fora, pode vir. Com essa mulher aqui? Com essa moça aqui? Com essa aí mesmo. Rapaz que escolheu a barção. Segura isso aqui, segura. Ô, Drica, eu tô tão mal lá em casa, viu? O que que houve, meu amor? Vou te falar, ô casamento pra não dar certo. Vou te falar, ó, a Francisquinha, ai meu Deus do céu, ela é horrível. Ô, mulher vê a preguiçosa, eu chego em casa, não tem almoço pronto, não tem janta pronta, a mulher deixa a casa e manda. Ela não cuida de você, ô. Ô, meu amor, cuida não, cuida não, quem cuida direito de mim, ô, é você, meu amor, só você. Não, vem pra cá, já te convidei pra você vir pra cá, eu vou separar metade do lugar da roupa, vai ser um lado seu e um lado meu. Olha, eu vou falar pra ti, desse mês, desse mês não passa, sabe por quê? Porque eu não aguento mais aquela mulher, eu tô te falando, eu não aguento nem olhar pra cara dela. Então, desse mês eu lhe dou minha palavra, meu amor, que eu venho, ó, você todinho seu, só seu, sério, não aguento mais. Mas olha só, já fiquei sabendo que ela é barraqueira, entendeu? Ela tem uma fama péssima aqui no bairro. E aí, se ela fizer alguma coisa comigo? Rapaz, é isso que eu ia falar pra você, não tenha medo não, sabe por quê? Porque na minha casa, a última palavra sempre vai ser a mim, tá? Ah, então eu fico mais tranquilo. Se preocupe, não, se aparecer uma barata, é mais fácil essa barata dar nela do que ela matar a barata, porque aquela mosca é morta. Se preocupe, não, tô com o abuso daquela mulher, tu acredita? Ô, meu amor, só tenho olhos pra você, olho pra você, esse braço, Andrinho, só eles dois, fora você, Drinquinha, só nós dois. Te amo, amor. Eu também te amo, Drinquinha. Tom, Júnior, ligue aí, ligue. Pra quem, mãe? Ligue pra mulher do plano funerário pra ver se tá em dia, ligue. Mãe, olha ali a bicicleta do papai. Bora, entra aqui, entre. Agora, meu amor, estuda, agora é no salão. Você vai saber quantos pau se faz uma canoa. Minha trinquinha, só, ó, todo pra você. Francisquinha! Então é aqui, seus aláculos, que me dá, é? É aqui, que eu vou te dar, não é nas suas coisas? Você vai me arrucar. Calma, meu amor. Você vai me arrucar. Você vai me arrucar. Você não vai me bater, não, né? Você é casada comigo? Não. Quem me dá satisfação aqui é ele, não é você, não. Filma aí, se me ajuda, Júnior. Eu tô é, eu vivo no Instagram, pai. Eita! Bem que a Marília disse que o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade.